Pessoal, então, hoje o almoço vai ser uma panela só, né? Então aqui eu já coloquei carne moída, tomate, lentilha, sal, alho, cebola E depois que secar bastante, eu venho e refogo o arroz, tá? Eu vou colocar ou açafrão ou colorau Hoje eu vou colocar colorau, né? Então olha só que legal E aqui você pode, eu vou pôr também cenoura ralada e couve Que eu já deixei de ontem, onde eu fiz um arroz misturadinho com esses dois vegetais E já deixei trituradinho, bem fininho Eu já mostrei todo o passo a passo desse arroz aqui no canal Vou ver se eu acho o link e coloco pra vocês Mas é só vocês procurarem por numa panela só, alguma coisa assim, tá? Uma panela só, almoço numa panela só Arroz nutritivo, acho que eu já tenho uns três vídeos aí Uns antigos que eu mostro fazendo esse arroz Mas não tem segredo não, tá? A lentilha seria pra substituir o feijão Aí você já tem a carne, que é a proteína E aí vai ter os vegetais e o arroz Então fica uma alimentação completa numa panela só Completa de acordo com a minha leiguice, né gente? Então assim, não vou dizer que está, ai, completo do ponto de vista nutricional De uma nutricionista, de um especialista De acordo com alguém que não sabe mesmo Acho que tá completa no sentido de arroz, feijão, proteína e verduras Tá bom? Meninas, como o arroz não é integral Eu pinguei um pouquinho de água pra lentilha ficar um pouquinho mais mole Aí a hora que secar essa aguinha, aí eu já refogo o arroz Às vezes eu cozinho, eu pré-cozinho ela à parte Aí eu já coloco aqui e já coloco o arroz Mas como eu não fiz isso, tá? Vai ficar muito gostoso Eu tava, sabe o que que eu tava fazendo? Eu tava, aqui ainda tinha um resto de sabão em pó Acho que tinha metade da caixa Esse sabão em pó ainda, antes de trocar a minha máquina Porque depois eu comecei a usar o líquido E eu não tô gostando de sabão em pó pra essa máquina, gente Porque a hora que você vai colocar, faz uma sujeira Ai, não tô gostando não E eu tinha esse aqui também, ó Tá? A roupa branca colorida, brilhante, ele é muito bom É... E eu coloquei tudo num pote só Gente, pra roupa branca eu gosto é do omo Não tem jeito Eu gosto do omo mesmo Eu usei Ariel e vejo diferença Vejo diferença Tem que ser omo Mas eu não tô gostando de sabão em pó Então eu vou ter que ver se eu gosto do sabão omo líquido Eu nunca comprei E eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó Aqui é o Ariel concentrado Eu não tenho usado nas roupas da Alice E quando eu uso, eu diluo ele Eu ponho um pouquinho dele, um pouquinho de omo Ou de outro sabão, tá? Mas sabão líquido que eu tenho é só o Ariel Eu acho que se isso aqui faz mal pra Alice O que faz é o downing Não é o Ariel Porque eu tenho o Ariel puro Esse confort aqui não é confort Eu tinha esse amaciante aqui da Urca, ó Tá? Ele é bem cheiroso Ele é bem gostoso Eu super indico Mas como essa máquina aqui Ela é um pouco mais exigente com amaciante Não é o dos melhores Então o que que eu fiz? Eu enchi Eu tinha essa embalagem E enchi pra caber aqui no armário Porque essa embalagem aqui não cabe, ó Tá vendo? E aqui no downing A metade é downing E a outra metade é esse amaciante também E fazendo dessa forma Ele ficou bem cheiroso Ele deixa a roupa cheirosa E ele tá mais diluído Então agora eu posso colocar nas roupas da Alice Percebo que não faz mal pra ela Mas o downing concentrado Pra Alice eu fiquei na dúvida Tá? Porque ela começou a ter uma rinite Um pouco mais insistente Um pouco mais forte Foi depois do downing Mas eu também não posso culpar ele não Porque tem outros fatores Aqui eu tenho um vênish, gente Eu peguei o Tixen IP aqui E misturei E coloquei tudo aqui Não vejo resultado nisso aqui Eu acho que o homo puro lava melhor Do que um sabão mais barato com vênish Eu não vi resultado Acho que não compensa Pra mim não Isso depende muito também de como é a roupa da pessoa E aqui nesse pote de paçoquinha Eu coloquei aqui o sabão em pó brilhante E o homo e misturei E eu quero tentar fazer o sabão líquido, sabe? Porque a minha máquina não dá, gente Não dá pra fazer Pra usar sabão em pó E o sabão líquido é muito caro Então eu vou buscar uma estratégia Pra que eu não gaste muito com o sabão líquido Porque o sabão líquido é muito caro, né? Azul eu uso o homo só pra roupa branca Né? Porque pra roupa... Porque esse aqui ele é muito bom Ele é muito cheiroso Mas pra lavar mesmo Eu acho o homo melhor Tá? A minha opinião Eu já lavei toda a louça, né? Já deixei a pia aqui mais ou menos engatilhada E são dez e meia ainda Meu arroz tá aqui, então depois é só colocar água e pôr pra cozinhar Lavei o negócio da cafeteira Vou guardar E vou lá pra dentro agora dar uma aspirada bem boa lá Porque hoje é sexta-feira E eu acho que eu só consigo aspirar a casa agora na segunda E aí Derrubou aqui, menina Mas ó, a mesinha dela tava aqui Ela nunca derrubou tinta assim Aí caiu aqui o... A aquarelinha dela caiu aqui no meu tapete, ó Não sei se eu vou conseguir tirar Tô passando... Aff, tá piorando, olha Aí eu tô passando aqui, né? Com uma... Ah, tá saindo E caiu aqui também, ó Tá vendo? E aí eu vou limpar agora Que se ficar duro fica mais difícil de remover, né? Mas guache tem que ter paciência Mas guache sempre sai E a hora que você passa o pano assim, ó Ela espalha, né? E fica mais rosa ainda Esse pano aqui é um perfex E tem sabão nele É um perfexinho que eu não gosto Eu uso mesmo assim, geralmente, pra limpar banheiro Eu já jogo fora, sabe? E aí eu vou... Esse aqui também é um perfex Que era da cozinha E aí eu guardo Pra limpar também banheiro Antes de jogar fora Eu sempre limpo alguma coisa Que eu vá jogar fora depois Mas tá saindo, ó Gente, tá saindo, ó Mas ainda tá manchado de rosa, né? Aí eu vou limpar até sair Uma hora sai É guache, né? Guache é pra sair Aqui o azul saiu tudinho E é isso Incidência Gente, eu acho que saiu Eu passei pano molhado com sabão Depois passei pano bem molhado Depois passei uma escovinha molhada No início ele ficou manchado Mas eu acho que saiu Mas é guache, né, gente? Toda vez que se aparecer alguma manchinha É só vir com alguma coisa molhada e passar A tendência é ir saindo Ficou um pouquinho manchado Mas às vezes a hora que secar melhor Aí a gente vai limpando Eu sei que tá aqui nesse pedacinho Então eu vou limpando Daí a minha dá tinta pra ela aqui, né? Porque aquela mesinha não é firme Ela nunca derruba Mas ela sempre pinta aqui, ó Aqui na mesa E ali você não fica nem cinco minutos Enquanto antes de eu terminar de limpar ali Ela já não quis pintar mais Eu compro aquelas potes de tinta grande assim E coloco aqui Isso aqui era de cupcake De um brinquedo dela Mas que pode fazer de verdade e levar no forno Aí eu uso como aquarelinha assim, ó Pra ela... Pra colocar um pouquinho de tinta Então eu acho que rende bem mais E se ela mistura Ela mistura aqui Só que sempre sobra tinta Tá vendo? Acaba desperdiçando Porque sempre sobra tinta Porque ela... Eu vou deixar aqui Vai que ela resolve pintar mais um pouquinho, né? Eu vou aspirar lá pra dentro Aqui na sala, gente Eu só vou limpar depois do almoço Porque não adianta limpar agora E ela tá ali Agora assistindo televisão Então são dez e... Quase onze horas E só agora ela vai assistir TV Mas ela brincou um pouquinho com o tablet A bateria do tablet não dura quarenta minutos Então é o tempo que ela fica com o tablet E ela entendeu Ela devolveu Eu falei pra ela que só amanhã Então ela tá entendendo Que é um pouquinho por dia Aí eu acho que não dá problema, né? Tadinha Eu fico com dó Porque ela gosta muito, gente Acho que tem uns dois meses que ela não usava Nem tablet, nem celular Olha que belezinha Os dois Fê, eu vou te gravar um pouquinho Porque tem gente falando no canal Que não te conhece, tá? O que você tá mostrando aí pro pai? O programa que eu tô fazendo É? Programa de quê? Esse aqui ele calcula fatorial Entendi tudo E aí, meu bem? Dá um oi Oi E assim ficou o nosso arroz, ó Panela de pressão Bem soltinho Ficou bem gostoso o arroz E bem soltinho Gente Olha isso Peraí, ai dá pra ver, meu Olha aqui Eu fui passar Ela foi passar a base Sabe quando você vai pegar aquele Que tá assim na Aquela Aquele excesso que tá No gargalo da base É BB Cream É que a gente vai aonde, meu? Peraí, abre o olho A gente tá indo lá no sorveteria Nossa E eu vim passar o protetor solar Meu protetor solar Normalmente é BB Cream Então, gente Nossa, tá caindo Então, a gente vai lá no sorveteria E a gente vai gravar pra vocês Você que vai gravar Um monte de vergonha Não vai, eu gravo então Fazer o quê? A bateria tá 22 Ela tá morrendo de medo de ficar Agora eu vou ser a vlog Fala onde que a gente vai Hoje a gente vai na sorveteria É? Isso, tem um bichinho que picou Então, tem que ver a roupa dela Pede a Mel pra arrumar o cabelinho dela É, eu vou ficar É, eu vou ficar